Renovado hoje o contrato do Ministério da Educação com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Quem tem os detalhes desta e de outras informações sobre a educação é a repórter Carolina Becker, que está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. José Wimpa é o Instituto de Matemática de maior prestígio da América Latina. A prorrogação do contrato com o Ministério da Educação vai viabilizar 32 milhões de reais e meio para o Instituto. Esses recursos devem ser utilizados na realização de grandes eventos no Brasil, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e também o Congresso Internacional de Matemáticos, que acontece em 2018. Segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho, a ideia é fortalecer, propagar e dar mais acesso ao ensino de matemática no país. É uma maneira de você propagar e facilitar o acesso às pessoas, incorporar alunos que muitas vezes não estão estimulados a participar de Olimpíadas, a que eles possam ter as Olimpíadas como um caminho na competição para aprender mais matemática, cultivar o aprendizado da matemática e divulgar a matemática como uma ciência extremamente importante para a sociedade e extremamente relevante para o aprendizado como um todo. O Ministro ainda anunciou mudanças no orçamento desse ano da pasta. Segundo o Ministro, mesmo com aumento do saldo negativo nas contas públicas, aprovado nessa madrugada pelo Congresso, a educação vai ter um reforço no caixa. O corte no orçamento, que seria de 6 bilhões de reais, será de 2 bilhões de reais, o que vai permitir a manutenção de vários programas da área. É o que explica o Ministro. Isso facilitará a garantia que já tinha sido assegurada da execução de programas estratégicos como Pronatec, ProUni, Fieis, entre outros, e fará com que a gente possa cumprir todas as nossas obrigações com adequação orçamentária do Ministério da Educação para o exercício de 2016. E também ainda nessa coletiva foi anunciada a abertura do edital do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A partir de segunda-feira começam as inscrições. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições de ensino superior. José. Obrigado, Carolina, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR.